Programa de hoje, um dos caras mais engraçados e competentes da comédia brasileira Um dos maiores imitadores de todos os tempos Vem aí! Além de ator e radialista, faz parte do classudo grupo Café com Bobagem Robson do caramba, bicho, ele mimita, bicho Muitas palmas para Robson, bailarino Eita, que nóis Olha, dormiu, homem Falou que é longo Boa tarde, boa tarde, boa tarde Não, só um lápis aqui, estava prestando atenção com muito entusiasmo na minha carreira Esse é o melhor, hein? Esse é o melhor Esse é fera, bicho Esse é fera, imitação Completamente Não, falando sério Só um adendo aqui, Emílio, só boa tarde a todos Eu já vi pessoalmente o Chororó e você também Que vocês tomam que vocês não envelhecem, cara Não envelhecem, não está conseguindo Ele e o Chororó garotão também É o Chororó garotão Eu vou trazer É o Emílio Chororó É o Chororó Na Grécia também Eu vou trazer meus exames para você dar uma olhada Triglicérides Eu vou trazer, você vai dar uma olhada Então é só mesmo a lata mesmo É, a lata Por fora a bela viola, por dentro o pambolorento Já ouvi, já ouvi Deixa eu falar um negócio para você Você sabe que o bailarino, ele não simplesmente, ele imita todas as pessoas Sim, porque por exemplo, tem gente que imita o ratinho Certo Ele imita o ratinho e todo mundo É assustador, é assustador Quando que você descobriu o talento da imitação? Quando minha professora, eu criança ainda, minha professora entrou na sala E a voz dela não tinha como não reproduzir logo que ela saiu Assim, foi automático, assim, não consegui me segurar Você imagina uma professora entrar, você criança e a professora Gente, é de tongo, tritongo e ato É a proparoxítona Vamos prestar atenção no encontro consonantal O bailarino é monstro que ele faz mulher As mulheres que ele faz também, é incrível A Márcia é sensitiva, até maluco A Kátia, mano A Kátia A Kátia A Kátia, por favor, o Datena querendo um hambúrguer da Kátia Por favor Ô, Kátia, o Brasil, uma satisfação sempre trocar de horário com você O que você tá fazendo hoje aí pra nós aí? Ah, eu fiz o hambúrguer pra você É, eu fiz Você fez o hambúrguer? É, primeiro pro meu marido, que é o Rodrigo, né? Vou levar pra ele e depois pra você Banda pra nós aí, velho Muito demais E aí passa meia hora de programa O Datena tá falando assim no início Depois de meia hora é É só no nosso! Cadê a batalha que eu pedi aí? Cadê as imbases? Ô, Robson, você quando encontra as personalidades que você imita Eu reparo nos imitadores Você modula Você já encontrou, por exemplo, um Raul Gil da vida Pra pegar a imitação e melhorar? O Raul, eu comecei a fazer ele conversando, né? Que é o que eu sempre falo Ninguém se aposta de uma imitação Qualquer um pode imitar qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, não me atrevo a fazer Faustão Porque você é top, o Pedro Manso também Com toda humildade Então eu nem me atrevo a fazer Faustão Mas você faz Faz, para Faz e faz bem Eu posso até tentar um dia Mas esse oloco, bicho, brincadeira É o Pedro Manso e ele Então, Raul, um dia nós fomos Eu, Marquito, Santos A gente foi almoçar lá no Prazeres da Carne Maravilhoso Que maravilhoso Que rolê, cara Com Marquito Olha só Como que o Marquito come carne Marquito, Santos Eu, Raul Gil e o Raulzinho E o Xaropinho É E chegando lá o Santos, né? O senhor Raul, que legal Eu tô aqui com o senhor É muito bom Oi, senhor Raul, tudo bem? Ô, meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu tio, meu Seu 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 fedido E aí o Raul sentando Comendo a carne Óbvio que não tem nada a ver com Sim Vem aí Lógico Mas não fala, querido É, claro Ele simplesmente sentou Olha, você vê um arroz branco Prontinho E não traz nada gelado Que eu não tô bom Então você Ô, Marquito é um filha da É assim que eu peguei ele conversando De bonezinho, né? Chapeuzinho, né? Olha, o Ropso me remedeia Ele não me imita Ele fica me remedando Ele fala que eu fico remedando Seu Raul Todos somos fãs do senhor Beijo aí pra você, pro Raulzinho E pra Nancy também Beijo Ô, bailarino E quando você entrou lá Bailarino manda muito Ele é muito bom Quando você entrou lá no No Ratinho Vestido de Homem-Aranha Um antecessor O meu antecessor lá É Linha de guia Você já Você já Falava pro pessoal Não quero fazer imitação ali Porque você fazia mais Um negócio mais gestual Performático Performático Exato É Eu entrei em 97 no Ratinho 20 anos Garotão de tudo Não querendo dar de véio Mas óbvio Como passa Eu vou fazer 47 agora 27 Quase 30 anos Se passaram Ó lá Ó lá Magrinho Paga cacete Ó lá Exatamente Esse foi o primeiro momento Assim que eu tive o contato Com o Ratinho no palco Eu com 64 quilos Putz Eu tenho esse colan Até hoje Vou emoldurar Né Vou colocar num vidro Bonitinho Eu tenho até hoje Não entra nem no joelho É Nem no joelho Nem no topete E realmente Era uma Era uma Era um humor Mais de circo mesmo Sim Mais de pular Aquela pancadaria Porrada E a gente provocava Né A gente provoca Gente Ai que as senhoras agora Que horror Credo Que falta de respeito Não Era na época A gente provocava Mesmo pra elas virem Baterem em nós E não se baterem Mas não funcionava Que o Santos Chegava atrás de uma Assim Olha Olha pra você Ela falou Olha que você tem Mal hálito Falou É Aí o Marquito Do outro lado Ô meu Ela falou Que você não toma banho Aí que saia A pancadaria Entendi Era mais performático E realmente Isso aí que você falou Mais de pular A pancadaria E não tinha limitação Na toplagem É o palco É o palco É o show É fazer render o palco Sim O Silvio Santos Faz bem isso O Silvio sabe também Render o bloco Ele rende bem no palco O animador É A gente fala que Silvio Santos Pelé Eu concordo com o que O senhor Pepe fala Eles estão lá em Júpiter Deixa eles quietos Sim Eu concordo com o que O senhor Pepe fala Na dublagem Você acha que o imitador Leva muita vantagem É Até pela Facilidade de criar vozes Eu até vou te falar Uma Um fato agora Eu tentei fazer dublagem Eu não vou falar o nome da empresa Claro Mas eu cara Eu tentei fazer dublagem Eu cheguei lá Com toda a humildade Quem me conhece Sabe que não tem negócio de frescura Eu nem lembro que eu sou de televisão Que eu faço voz Eu lembro agora Mas você é bom pra cá É bom Muito obrigado Eu cheguei na dubladora Eu falei Cara eu posso fazer um teste Eu vou repetir Posso fazer um teste Eu não cheguei botando banca nada Sim De jeito nenhum Ninguém é melhor do que ninguém Posso fazer um teste querido Olha porque nós estamos com um curso aqui Uma promoção de uma bolsa Não querido Eu posso fazer um teste Você me dá um texto Time code lá E eu fazer uma cena Porque a gente tem um curso sensacional O menino só ficou me oferecendo o curso Ele ia vender o curso É E eu pedi um teste Eu não cheguei bantando Entendeu Então eu fiquei meio traumatizado Não vou falar onde foi E realmente isso aí que você falou É difícil Não é só imitação Por exemplo Na Record Eu não sei se as pessoas sabem Por exemplo Tinha a chamada do pica-pau E eu fazia todos os personagens do pica-pau Qualquer voz que tinha das chamadas Que era É monstro É monstro Ele é monstro Sim Na época que ele é completo Ele é completo Não é falar que imita Ele imita É outro rolê Ele só vai e faz É um negócio meio extraterrestre É desde criança Eles sabem também Que eles são sensacionais Não tem explicação Simplesmente sai Agora no caso do pica-pau Eu dublava Eu fazia um seguido do outro Quando eu tinha a chamada Leôncio Ei pica-pau Vamos assistir agora O pica-pau Chamado doutor Racho Coutes Chamado doutor Racho Coutes E o serro grande Doutor Racho Coutes Frango O puxa frangos Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece E lá vamos nós Essa não é Lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós Lá vamos nós Vodô é pro Jacu Pica-pau Espetacular Muito bom Mas tem que ter uma charopada Não tem que ter uma loucura Porque a gente fica apaixonado Por imitação Era maravilhoso Um breakzinho Então um break só pra rede de rádio Obrigado pela sua audiência Tamo aqui com o Bailarino O Instagram dele é Arroba Robailarino Está aqui ó Pra você seguir Aí o Bailarino Ver os espetáculos Você está fazendo show Está fazendo espetáculo Eu faço show com o Café com Bobagem Com o Santos do Ratinho Que é o meu irmão Beijo aí pra toda a turma E também Com o Hulk Magrelo também Nossa É porque aí Um é mais infantil O outro é mais stand-up Então é o que o cliente Manda Então entra lá No Instagram do Bailarino Rob Bailarino Tudo junto E o YouTube Pra você ver o trabalho dele Robson Bailarino É o break só pra rede de rádio Vai lá Reginaldinho Posso? Pois não Cara eu fico impressionado Com o repertório que ele tem Que é vasto Mas o que me impressiona mais também É as vozes femininas Porque é difícil chegar né Um cara chegar Qual foi a primeira mulher Que você fez? Foi a professora mesmo? Professora Com certeza E da galera da mídia Quem que você falou Puta eu consigo fazer Essa pessoa aqui Quem que foi? É o que eu faço agora Claro a Kátia Fonseca Que eu acabei de fazer A Sensitiva é mais tique Eu adoro Maravilhoso Sensitiva é mais tique A Márcia A Márcia É Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Márcia Meu filho é gay Arruma um homem bonito Pra ele Não tem nada a ver com isso É a Ruda Salve rainha Salve rainha Salve rainha A Ruda salve rainha Passou Passou Ah Sônia Abrão Gente assim Mais tranquilo né Gente né Diretor O que é que tá acontecendo Gente Por favor Por que eu tenho que aguentar Ele que está aqui também Na Jovem Pan Felipe Campos E o Felipe agora Quando ele fica bravo Ele vai dando entonações É vai dando Gente muito boa tarde Gente muito boa tarde Eu não sou obrigado Eu não tenho papas na língua Maravilhoso Eu sou assumidamente gay Assim como o Timóteo também é Não sou meu Não sou meu Não sou meu Não sou assumido Nem desassumir Só simplesmente Eu não te mate Ai desculpa gente Eu sou meu Maravilhoso 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 E a dificuldade é porque tem muito imitador Que imita o imitador Sim É difícil que nem vocês profissionais Irem na essência do personagem né Isso é um erro Não É um começo Não É um caminho Eu digo que é um caminho As vezes As vezes realmente é mais fácil você pegar Por isso que eu faço alguns malucos Digamos assim Que é por exemplo A Vera Verão também Que é A Vera Verão é uma derivação Do Gui Santana fazendo o Sorocaba Vou repetir Caraca Olha onde o cara foi Caraca A Vera Verão é uma derivação Do Gui Santana fazendo o Sorocaba Que é perfeito Porque o Sorocaba como que é Ele no grave É Si bemol Si bemol Nossa É um si bemol É um si bemol É uma nova diferente E aí Se eu aumentar o que é A Vera Verão Epa Tchau Liza Meu amor Biba não Meu amor Eu sou quase uma aberta Lohan Tchau Liza Liza Tchau 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 Maravilhoso Então quer dizer É o Gui Santana Sorocaba É o Gui Santana Na outra Na outra frequência Exatamente Sorocaba que ele faz Que é perfeito E você fizer O agudo Meu amor É a mesma coisa O Gui também Imita Muito bom O Gui ele faz um Faustão Conversando Isso aí Faustão na vida real O Moner dele é maravilhoso Não Maravilhoso é o Sidney Magal Você tá maluco O Gui fazendo o Sidney Magal Conversando E o Fábio Rabin E o Daniel Também Nossa Senhora E a gente não tem frescura Fica dando moral Não A gente não tem isso daí não Quem é bom É bom Quem tá começando Mas eu acho que de repertório Você ganha de longe Sim O Ivan O Ivan do Café Beijo pra todos do Café Pardini Ivan Zé Enio Renê Não O Partido só imita o Silvio Santos E o Malu Ele parou no Silvio E o Malu Não Parou no Silvio É verdade É verdade O Ivan fala isso O Robson é louco O Robson não é normal O Robson não é normal Tudo legal aí Eu Zé Américo Aqui no Pânico Na Band Sou eu Tudo legal aí Olha Zé Mas aí não tem condições Tira essas coisas Não porra Aí vai tirar Água Tá feio Pardini Mas o Bailarino A gente tá Você tava falando exatamente isso Que quando você pega Direto da fonte Você tem que desbloquear o cara É Porque parece que por exemplo A gente vê Quando a gente vê outro cara fazendo A gente Meio que sabe o caminho Não sei nem também explicar A gente sabe o caminho Que ele fez um atalho Pra conseguir Você prefere desbloquear o cara Fazer primeiro Ou pra você não ter problema Se um faz Você não Eu faço aqui também Se você acha Algo que você consiga Acrescentar na outra Eu tento pegar As coisas Assim Não querendo ser melhor também Eu tento pegar as coisas Que agradam a todos E que ninguém faz É por exemplo O Alvinho Os Esquilos E o Rei Leão Que é a turma inteira Do Rei Leão também Eu comecei a fazer Porque eu tava fazendo Um aniversário De crianças Emílio E as crianças Agando pra mim Agando Com a bola na mão Correndo E eu lá Fazendo Datena Fazendo Raul Gil Alô Auditório Nem ligando Nem ligando pra minha cara Batendo no teletane Isso E aí eu tenho O karaokê Do Rei Leão Eu tenho No pendrive Aí eu só falei pro rapaz Solta duas aí Por favor As crianças Nem olhando pra mim E aí começou o karaokê Obviamente ao vivo Eu comecei Sou eu Rafiki O xamã misterioso Você conhece Ratuna Matata Ei tio Scar Tio Scar Onde está meu pai Tio Scar Simba Simba Seu pai Está bem Simba Ei pumba Vamos cantar Ratuna Matata Ei pumba Sim Timão Timão Sim timão Vamos cantar Ratuna Matata Ei mestre Mufasa Mestre Mufasa Sou eu aquela ave Lembra de mim Vamos cantar Ratuna Matata Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Aí as crianças Por isso que os caras De dublagem Não te contratam Porque você não roubou Todos Deve demitir Você demite 10 Acabou do emprego Robson Mas pegando carona nisso Até que o Alba levantou Você lembra A gente trabalhou Junto no Multitom Que a gente fazia Uma sátira política E não sei o que E a gente precisava Assim Urgentemente De alguém que fizesse A Joyce Peppa Pig E falava Putz Quem Quem Aí eu e o Tom Chegamos Putz Vamos falar com ele Cara Em 3 dias Ele chegou Com a imitação Tipo Melhor que ela Bicho Melhor que ela Essa daí Pra você pegar O que você fez Onde você foi Que você falou assim Putz É por aqui Aí já entra Na parte da interpretação Mesmo E de você prestar atenção Em detalhes Porque É uma personagem Que na verdade Não tem como você imitar Não tem como Na verdade Não tem Se eu fizer a imitação Aqui É uma porcaria Nossa Que Né Agora Caracterizado Peruca Então a gente ficava No espelho Vendo a forma Com que ela falava Ela falava muito Com as meninas Mais novas Então eu peguei Mais isso E ficava no espelho Você acha que você já é Você é mulher Você não é mulher Você não é mulher Você ainda é uma menina Você ainda é criança Você vai fazer coisas De criança De adolescente De adolescente mesmo Preste atenção na sua vida Então o cara Que coisa é muito bom É impressionante É aquele incorpora É impressionante Você recebe É a interpretação O Emílio O Emílio é ruim Não, não O Emílio Eles fazem o perfeito O Emílio O Emílio O Emílio O Emílio O Emílio É o Emílio O Emílio É o Emílio Posso falar Não acontece nada Não é Ó a carinha dele Ó os caras Puta negro a fundo Não acontece nada Esse é fazer gracinha Viu? Esse é Viu? É A direita gorda É fazer gracinha É complicado Ó a direita gorda É o Emílio É o Emílio Triste Fazer um cara triste Olha ele Olha a carinha dele É um puta nego Olha lá, fazendo gracinha Não, mas você não tem O metal da voz Você não tem o metal Olha o rei o bené Agora deixa eu fazer um negócio pra você Você é um cara expert É um dom É um dom que você tem de pegar O que eu sinto é que hoje em dia É difícil imitar Eu não sei se é porque está tão pulverizado Ou se as pessoas não tem uma característica forte Mas é mais difícil hoje em dia Ter personagens pra você imitar Porque você imitou desenho Sim, sim Desenho tem voz característica Agora de personagem Youtubers, a turma nova Essa galera é da televisão Faz tempo que não aparece mesmo uma pessoa marcante Tipo um Clodovil Não está aparecendo mais essas Por que será que o Gil Gomes Boa pergunta É por isso que eu fiz até o que você perguntou De ir também pros desenhos Porque agradou a criança Agradou o pai e a mãe Assim é bem prático As crianças gostaram E aí você faz um show pra criança? Faço stand-up censura livre Ah é? Faço stand-up censura livre Sim, sim Obviamente cheio de criança Não tem problema nenhum Que legal E tem isso aí E tem isso aí de fazer Essas brincadeiras Faço o Raul também Com as crianças Boa tarde Boa tarde São Paulo O que é mais difícil? O Brasil ganhar uma copa Ou o fuzil falar araraquara? Diga aí Então eu faço a brincadeira com as crianças E o Alvin e os esquilos Também tem o fundo musical Também do Witch Doctor Que eu também faço Olá, tudo bem, crianças? Olá, eu sou o Alvin Eu sou o Theodore E eu sou o Simon Vamos cantar agora Witch Doctor O que é mais legal É que ele faz sóbrio isso Nunca bebi Tem alguma imitação? Porque quando a gente começa a imitar Você vê lá Você fica empolgado Ah, ô Silvio Qual que é a tua imitação Que você mais gosta Que mais te viciou? Que você ficou repetindo Você não para Você não para É, não tem como fugir É o Raul Gil Não tem como Todo mundo Tanto é que virou até uma piada Eu faço alguns vídeos E a pessoa mesmo fala Pô, mas de novo o Raul Gil? Então não tem como fugir Por exemplo Eu vou fazer uma brincadeira Numa loja de carro É o dono que Olha, eu vim comprar uma variante Você tem Corcel 2? Olha, a Mesbla Tá com uma promoção É que é legal É que é gostoso É gostoso Tchiii Tchiii TV Telefunka Então não tem As referências As referências é boas A Mesbla Tá uma cavita Com toca disco Pô, levo Pizzeria é Grupo Sérgio Pô, caramba Fechou Não tem mais o Grupo Sérgio Beijou Muito bom Ai E também dos que Assim, não são muitas pessoas Que fazem também O Ovelha também Ah, é maravilhoso 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 O Ovelha é maravilhoso também Porque o Ovelha Não existe A mínima possibilidade De você chamar ele Pra conversar Ele fala Opa, tudo bem? Não dá É, não dá Isso não existe Vale igual o fuzil Berrando Exatamente O Ovelha, meu amigo Tudo bem? Como é que você tá ali já De lá, de baixo? Bicho Você é meu irmão, bicho Bicho Eu sou artista, bicho Desde a época de bolinha Desde a época de chacrinha Barros de Alencar, bicho Você é meu irmão, bicho Uuuu Maravilhoso O Ovelha Alguém já grilou com você Com a admitação? Algum artista? O seu Raul Por causa do quadro Do chapéu É mesmo? É, eu tive a honra De tomar uma bronca Do seu Raul Sério? Como foi? O telefone Eu tava naquele dia Famosíssimo Que o Maurício Matar Falou Quem assiste Dona Xepa aqui? Muito bom Maravilhoso Foi esse dia Exato Foi esse dia E eu tava lá fazendo Pra quem você tira o boneco Que é totalmente diferente Tem nada a ver com chapéu É, lógico É totalmente diferente Aí eu tava fazendo Pra quem você tira o boneco Maurício Matar Terminou o programa O Nelsinho Beijo Nelsinho Aí do Celso Portioli Carequinha Gente boa Me liga o Nelsinho Toco o telefone Alô? Oi, fofo Tudo bem? Fofo Ô Nelsinho Tudo bem? Você tava aí fazendo O quadro do chapéu? É Tava Só um minuto Sério, Emílio Veio no telefone Eu Oi, é o Robson Robson Juro Eu fiz aquele famoso assim Sabe? De olhar pro telefone Seu Raul Tudo bem, seu Raul? Olha, Robson O Raulzinho gosta de você Eu também gosto de você É muito bom Mas não fica fazendo chapéu não Isso é como se fosse um filho Claro, seu Raul Pode deixar Então esse foi o único dia Que eu tomei uma chamada Mas foi uma honra Mas foi educado Foi Foi uma honra Você parou de fazer E o Malafaia? O Malafaia é a mesma? Ele gosta? O Malafaia Eu sempre marquei ele Ele nunca respondeu Não sei se ele gosta não Acho que não Talvez não Como é que é o Malafaia? O Malafaia é bom demais O Malafaia também é explosivo O Malafaia Como é que estão os seus impostos? Por favor Meu irmão Todos os meus impostos Todos os meus impostos Estão em dia As pessoas têm submissão No casamento Ai, pastor A minha mulher Ela não me é Ela não Meu irmão Não existe submissão No casamento É homem pra mulher E a mulher para o homem E homem Se fosse o contrário Seriadão E Eva Ou é viadão É submão daí, meu irmão Muito bom Muito bom É sensacional Isso é uma variação É sensacional É o Raul é grave Estifão Pagudo é o Malafaia Ah, tem essa Tem também Não, mas é igual É igual o Malafaia É igual o Malafaia Sim É igual É muito impressionante É porque uma imitação Vai puxando a outra A gente brinca isso Olha essa O Didi vai pro Pelé Entende? Você vai pegando vários pontos E vai ligando, né? É uma maluquice Igual o Ivan diz O Ivan diz Não, o Ivan não é normal O Ivan é louco O Ivan não imita ninguém também, né? Ele faz o Lula É a voz dele É o único que ele faz É o Lula Exato Já é o Lula Ele já tá com o corpo O José imita bem também Até não, ele é bom Café com bombagem Sou suspeito pra falar juntar E vocês tão fazendo show? O Café tá fazendo show? Tá fazendo apresentação? Tá com programa de rádio Nós estamos no Band Coruja Da meia-noite À cinco da manhã Ao vivo Cada dia vai um Imagina o Pardini Coitadinho Que é velhinho Band Coruja Meia-noite Até às cinco da manhã Beijo aí Pedrão Beijo Anselmo E DJ Marcão Na Band que é rede Do Brasil inteiro Exatamente Da meio-dia À cinco Ao vivo Meia-noite Da meia-noite À cinco Isso Esse é o nosso programa E é o que eu falei A gente faz show Quando é corporativo Às vezes Como somos em seis Então é difícil ir Os seis juntos Vai três Vai eu O Zé e o Enio Vai o Pardini O Ivan e outro Então nós fazemos Se fizeram alguma coisa No teatro Não teve agora? Há pouco tempo? O que que teve agora Há pouco tempo do Café? No teatro Eles rodaram Tinha um show do Café com o Bobagem Não, mas teve agora Alguma coisa do Café Eu não lembro Eu não recordo No teatro No teatro Recentemente não Eu acho que O Beto tá gritando Que ele sabe Quem? Nós na firma da Band Não, mas nós na firma Foi o programa Foi a Band Não, mas foi o teatro Não é isso aí Depois Depois do nós na firma É legal Era legal aquele programa É, foi Foi igual o Yakult Nossa, que legal Acabou Foi a mesma Foi a mesma Um gole Não, mas o programa era legal Não era Não era programa bagaceira Não Puta, o programa era legal Bem feito Não, o elenco bom Era uma Boa cira É que Durou pouco tempo É Difícil Ô Robson Mas falando em Band Agora você tem um novo desafio Eu não vou revelar aqui Não, revela Mas né Um programa novo Tal e tudo mais Ok, ok Lá do 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 Exatamente O programa do 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 Diretor O que que eu falo Eles estão começando a falar aqui Tá, tá bom Pode falar O Cris falou que pode É, então tem esse desafio agora De dividir o palco Com o João Silva Aí Como é que tá As preparações Ah, você vai fazer Ele é o cachorrão Não sei do que Ah Sensacional Olha o nosso Léo Dias Sensacional Crime lente do Tio Quintinho A equipe foi bem Colocar você lá Não sei do que você está falando Não tenho a mínima Mas se fosse você Estou Eu estou Diretor Hã O Cris dando pulso Não é ou não é Estou 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 lá na equipe É O que eu estou Eu diria que eu Eu ajudo também a escrever alguma coisa E a criar Pô, que legal Claro A gente cria 80 coisas Uma aprovada A gente já fica feliz É assim que funciona Você Com uma hierarquia aqui Que sempre foi Sabe disso Pô, um monte de ideia aí Pô, essa é legal Então O que eu tô fazendo agora Lá nesse momento É isso Ó, João E o que você acha De fazer isso aqui Diz que o time é bom É, a galera é muito boa O Guereb falou que o time é bom O time que tá lá É assim No bom sentido Assim, é assustador Assim, você chegar Assim, pra trabalhar Com o pessoal Que você a vida inteira assistiu Fazendo Faustão na Globo Assim, assustador No bom sentido Assim, é um privilégio Agradeço Agradeço muito Terem me chamado Que Deus abençoe todos É, mas você é fera E a gente é suspeito pra falar E vai falar que Ah, mas claro Tá puxando o saco Não, não é puxando o saco E o menino é um amor de pessoa É um amor de pessoa Talentoso Nem precisa falar Ele vai envelhecer na televisão Vai ficar com a barba branca E o cabelo Vai bem pra caramba Sem TP Vai que vai Já nasceu pra isso Mas tem um coração sensacional O Faustão e a Luciana A criação que deram pros filhos É maravilhoso Sério Se deixar você jogar o jogo Você vai embora Solto Olha o show que você tá dando aqui Sim Dando audiência O melhor Não é? Ele é o melhor Pô, fez o Mion também Você fez muito tempo com o Mion O Gugu você fazia com o Mion Não era? Sim Eu, na Record Foi Geraldo Luiz Foi Mion A Sabrina Sabrina É, mas tem que ter espaço Tem que abrir espaço Tem que abrir espaço Tem que abrir espaço pros caras Que igual o Fufu O herói do Brasil Ninguém acredita Essa puta dicção de merda É um herói É um herói de dicção Fala Araraquara Araraquara Não, tá mesmo O meu cara não consegue falar Araraquara É o herói do Brasil Que é isso? É que do Gugu Existiram vários Gugus Sim Vários Do Vini O Vini O primeiro Gugu era como Viva a noite Olha só Daqui a pouco O Marriete O Sonho Maluco Esse foi o primeiro Gugu Animado É, o intermediário Daqui a pouco Estamos ao vivo No Domingo Olha daqui a pouco A banheira do Gugu E as freiras Capuchigas Tudo misturado Aí E o último Gugu É o que entrevistava o preso Sim Assessor É sério Da Record Aí ele chegava na cela Ele fazia pergunta pro preso Que eu vou fazer aqui na câmera É, eu gostaria de saber Por favor Estamos ao vivo Estamos ao vivo Aqui Como é que você matou A sua vítima Maravilhoso Muito bom Muito bom Que genial Muito genial Um beijo aí pro João Augusto Também E pra Pra Pras filhas dele também Pô, bailarino Vou que assistir esse programa É que estreia Amanhã Amanhã Oito e meia da noite Oito e meia da noite Estreia o programa Exatamente Na Band Todo mundo Ligado Espero que você tenha um espaço grande lá Falta Falta Humor na televisão Falta humor e falta zoeira O segundo Segundo O João Diz que vai ter muita zoeira No programa Diz que vai ser um programa zoado Falta zoeira E você é um cara Muito talento Você não sabe a alegria Que é pra gente Levar um cara Com esse talento Pro Brasil inteiro Obrigado Você é muito bom Parabéns Parabéns pelo seu trabalho Ouvindo de você Fiquei feliz de verdade Olhando no olho E manda um abração Lá pros Pardini Pardini também é outro Eu sou o mais novo do café Imagina o mais velho Que é o Pardini Pardini, o Zé Américo, o Ivan Zé também Timasso Timasso também Amanhã então Oito e meia da noite Na Band Programa do João Ao vivo Vai ser a partir de fevereiro Ao vivo A partir de fevereiro Estamos gravando Mas logo logo Vamos ter Aí sim Boa Quem? Conte logo O Conte Lopes Já foi preso Bom, acontece o seguinte Eu quero falar com vocês aqui Acontece o seguinte Aqui no Brasil É o seguinte A pessoa só falta Pegar o bandido Emílio Pega o bandido pelo braço Leva pra casa E dá banho no bandido Igual Faz um bolo pro bandido Eu acho que a gente Tem que ter muita calma E fechar o olho E respirar Tem que fechar o olho E respirar Pra poder dar uns tiros No bandido E desovar o corpo Aí tem que respirar Pra inferno Tem que desovar o corpo Muito bom Sensacional Eu vou passar o Instagram aqui Que é o contato do Robson Robson Bailarino No Insta Ele tá como Ro Bailarino Pra você Tem os shows dele Tem as apresentações Que ele faz Show pra criança Show no Brasil inteiro O YouTube O YouTube é Robson Bailarino E na Band Ele vai tá Vai tá se apresentando Puta show Ganância também O que que é isso Não é Não é É o release Aí é o release Praça é Nossa Show do Tom Tudo é Possível Geraldo Luiz Legendários Programa da Sabrina Teve o Multitom Com o Tom Cavalcante Praça é Nossa Hora do Faro E atualmente Vai estar lá na Band O programa do João Que estreia sábado Oito e meia da noite Todo mundo convidado Muito bom Obrigado viu meu velho Eu que agradeço Beijo aí pro meu filhinho Lourenço Que eu amo Papai te ama Minha esposa Tamara Minha mãe Meu irmão E meu sobrinho também Beijo pra todos E beijo pra portuguesa também Força a luz E vamos se reagir Opa Boa É isso aí Robson Bailarino Conversou com a gente Tem o brinco agora Vai lá Robson Robson